Tá, mais uma música então, uma música é a composição do Timóteo Moreira pra vocês aí. Ê, paixão, droga que vicia o coração. Ê, paixão, me abandona deixando a solidão. Eu já fiz tudo que é bom, sei que às vezes foi injusto, mas existe um perdão. O perdão sei que existe, então venha perdoar. Vai aonde os braços que eu quero te beijar. Ê, paixão, droga que vicia o coração. Ê, paixão, me abandona deixando a solidão. Então é isso aí, essa música foi a composição do Timóteo Moreira pra vocês. É tua essa música? É tua mesmo, né? Ó, não vão, senão os caras vão falar que não sei o que lá. Então é melhor, bom, se já tá falando, tá falando, né? Então, beleza, então. Então na próxima a gente vai voltar com outras coisas, outras músicas melhores, né?